Estamos no meio de um tema, na verdade entre um tema e outro, nós encerramos há pouco aí o nosso tema que a gente estava e nessa noite nós vamos ter um respiro de tema, para então semana que vem a gente continuar. E antes de mais nada eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí, no livro de Tiago, Tiago no capítulo 1. Tiago no capítulo 1. Tiago no capítulo 1, se você está aí aberto, quero ler com você, essa carta tão rica e importante para nós como igreja. Não só como igreja, não só como corpo, mas rica e importante para nós individualmente. A carta ela começa assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Saudações. Vamos começar do começo. Quem é Tiago? Que Tiago é esse? Afinal, Tiago era um nome muito conhecido. Mas esse Tiago especificamente que escreve essa carta é o irmão de Jesus. Irmão de Jesus, eu estou falando que morava junto, não é irmão na família espiritual. Não, é irmão que convivia com Jesus. E vocês têm essa experiência assim como eu, a pessoa que a gente mais conhece intimamente é quem mora com a gente. Então, essa pessoa a gente sabe tudo. Porque é muito fácil alguém talvez elogiar sua esposa, elogiar o seu marido. Distante. Mas quando a gente mora junto, a gente sabe exatamente quem é essa pessoa, não é verdade? E Tiago conviveu com Jesus. Almoçava com Jesus. Dormia lá na mesma casa, no mesmo ambiente. Via como Jesus, por exemplo, tratava sua mãe, seu pai. Via se Jesus tinha preguiça ou não. Tiago acompanhou Jesus. Viu ele crescer junto. E é muito interessante entender esse contexto em que Tiago escreve. Porque Tiago ele se apresenta não só como servo de Deus. Tiago, servo de Deus. Não, aqui ele confirma que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante pensar sobre isso, porque ele está falando do irmão dele. É você dizer, por exemplo, Tiago, que ele sempre quis ser conhecido. Ele sempre afirmava ser como um doulos. Você sabe o que é um doulos? Doulos é alguém que pertence a outro ou escravo sem direito. O que Tiago, irmão de Jesus, está dizendo? Eu pertenço a ele sem direito algum. Eu sirvo a esse Senhor, que é o meu irmão. É uma dificuldade um pouco mais elevada, certo? Mas nem sempre foi assim. Tiago era cético. Por muito tempo, Tiago foi cético com relação a quem Jesus de fato era. E 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 7. A gente, se você for parar, vai anotando aí. Depois você pode voltar nesses trechos da palavra de Deus. Vai contar que Jesus, quando ressuscita, aparece a Tiago e também a todos os apóstolos. E foi aí, a partir deste evento, da ressurreição de Jesus e o aparecimento para Tiago. É que, então, Tiago passa a crer como ele sendo o Messias. Como Jesus sendo o enviado de Deus. Tiago, ele foi um líder muito importante na igreja em Jerusalém. Paulo cita e se reporta a Tiago como uma coluna na igreja em Jerusalém. Então, veja, Tiago desenvolveu muito, certo? Cresceu muito em maturidade. Cresceu muito em conhecimento. E, né, muitos teólogos e comentários trazem que, então, Tiago, ele é mártir. Ele morre em 62 depois de Cristo. E aí, eu queria aprofundar um pouco mais sobre a carta de Tiago. Essa carta que nós estamos lendo, ela é uma das cartas que mais aponta para os ensinos de Jesus. É mais fiel, mais próxima e mais intensa em apontar para aquilo que Jesus ensinava. Nem sempre citando o nome de Jesus, você não vai contabilizar a quantidade de vezes ali que o nome de Jesus aparece. Mas ele sempre, sempre, sempre que cabe, ele aponta para aquilo que Jesus ensinava. E a maioria deles, né, se você vai lendo e você vai se aprofundando na carta, você vai percebendo que a maioria deles são expressões do próprio Sermão do Monte em Mateus 5. É muito interessante e eu convido vocês a mergulhar nessa carta quando você tiver uma oportunidade. E essa carta, ela se destina a alguém, certo? Que isso é muito importante para nós, para quem é esta carta que Tiago está escrevendo. Ele fala, no início do versículo ele diz, as doze tribos dispersas entre as nações. Quem são essas doze tribos? Quem são essas pessoas? São judeus dispersos após a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado por pregar o evangelho e após a morte de Estevão houve uma dispersão do povo. E com essa dispersão, muitos se espalharam por todos os lugares. Então, é destinado a esse povo. Não é especificamente a uma igreja. Tiago não fala especificamente a uma igreja, mas ele olha como o Israel de Deus. O povo de Deus que estava espalhado. E até nós podemos confirmar isso em Atos, no capítulo 8. Olha só o que diz a partir do versículo 3. Diz assim, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, esse povo dispersou. E Tiago olha para esse povo e escreve uma carta muito profunda que cabe a nós também. Porque essa carta, nós vamos nos deter a primeira parte e especificamente a primeira parte que nós vamos conversar trata sobre provações. As provações e os porquês das pessoas falham. Alguém aqui já passou por provações, duras provações? Levante sua mão. Então, antes de continuarmos, eu queria orar uma vez mais. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Jesus, eu quero... Te entregar todas as palavras. Te entregar os nossos corações. Abra os nossos olhos. Abra os nossos ouvidos. Que seja o Senhor falando. Que seja o Senhor passeando no nosso meio. Confrontando o nosso coração. Fala conosco. Nós estamos aqui para te ouvir. Estamos aqui para te sentir. Vem com a Tua graça sobre nós. E fala exatamente no lugar onde cada um precisa ouvir nessa noite. Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Algo que é muito importante. E eu acho que fica aqui até uma dica. Para nós, de fato, entendermos a profundidade e a gravidade das palavras que estão escritas na Bíblia. É importante entender o que está por trás de tudo isso. E nessa carta de Tiago. Tiago está escrevendo para um povo. Que estava sob pressão. Estavam sendo pressionados. A negociar seus princípios. A negociar aquilo que criam. Esse povo estava debaixo de muita perseguição. Aqui nesse contexto, não mais perseguição com a vida. Por pregar o Evangelho. Mas eles estavam sofrendo um outro tipo de perseguição. Eles estavam sofrendo opressão econômica. Os pobres estavam sendo ainda mais saqueados. Subordinados. Estorquidos. Havia uma opressão sobre o povo cristão. Que não tinham oportunidades. E aí as oportunidades que tinham ainda eram roubadas. Então, imagina esse povo. Pensando. Eu já sirvo a Jesus. Eu estou aqui tentando. Eu estou aqui fazendo tudo certinho. E olha o que acontece com a gente. Estamos padecendo. Estamos passando fome. Estamos... Está difícil. E então, Tiago escreve para esse povo. Na tentativa de recuperar esse povo. Porque muitos deles estavam negociando a sua fé. Desconectando aquilo que criam. E professavam com a prática. Eles estavam passando por duras provações. Eles estavam sendo tentados a pecar. Humilhados pelos ricos. Roubados pelos ricos. Entre a igreja. Muitos buscando uma posição de liderança. E se degladiando entre eles. Um verdadeiro caos. E é muito interessante. Porque eu olho para a nossa história como igreja. Onda dura. Especificamente Joinville. Tem alguém aqui mais de 10 anos na onda Joinville? Levanta a mão. Eu acho que vocês vão lembrar do que eu vou dizer aqui. Nós, como igreja Onda Dura, temos um histórico. Temos uma janela de tempo. Muito importante. Muito difícil. Que foi lá para o ano de 2008. Começou 9, 10, 11. 10, 11, 12. Acredito eu. Mais ou menos. Então, faz um pouquinho mais de 10, né? 24. Nesse tempo. Nós, como igreja. Estávamos sendo extremamente perseguidos. Foi muito difícil ser crente naquela época. Muito difícil. Nós estávamos sofrendo perseguições de dentro da igreja. Não na nossa comunidade. Mas do povo da igreja. De Cristo. E sofrendo perseguições de fora da igreja. Muito, muito, muito severas. Muito severas. Nós, nessa época, tinha havido uma explosão. Existia muitos jovens. Talvez vocês vão lembrar disso. Talvez porque estavam em outro contexto. Vão lembrar que era muita gente aqui. De tudo quanto é tipo. Uma coisa extremamente difícil até de conter. E nesse tempo, houve esse levante. Que é muito interessante. Porque uma vez que você. Uma vez que essa igreja escolhe ir por um caminho. Que é do Senhor. Ela se torna ainda mais forte. E nessa época. Por exemplo. Nós, como pastores. Fomos ameaçados. Eu e Lipão. Fomos duramente ameaçados. De morte. Os meus filhos. Eu lembro de várias situações. Assim. De amigos. Vir e falar. Lari. Não deixa. O Lipão tinha uma motinha. Que era uma. Como é o nome dessas? Que não troca marcha. Como é que é? Vocês. Não, não. Bis não. É aquela que não precisa de carteira. Esqueci o nome. Bicicleta. Não, enfim. É uma bobilete, acho. Tá. Ele tinha ganho de aniversário. E eu lembro que. Uma situação específica. Uma amiga minha. Falou assim. Lari. Seguinte. Caí num grupo. Estou lá. Inclusive. Como. Alguém que. Que está de olho no que eles estão fazendo. Existe um grupo que se chama. Vamos destruir a onda dura. Alguma coisa assim. Destruindo a onda dura. Algo desse esquema. Assim. E ela falou assim. Está circulando o seu endereço. Eu não sei nem explicar para vocês. Como é que a gente saiu daquilo. Eu tinha filhos pequenininhos. Vocês tem noção? Do medo? Nós passávamos. Ia de carro para algum lugar com as crianças. Ah, motinho. Daí ela falou. Não deixe o Lipão sair. Porque ele vinha para a igreja. Ele vinha. Era mais econômico. Na tomada. Não deixa ele sair. Sozinho. Com essa motinho. É muito exposto. Não nesse tempo. Eu lembro de várias vezes. Que a gente ia com o carro. Para algum lugar. E tinha que sempre. Deixar as crianças abaixadas. Porque as pessoas faziam. Sinais com os dedos. Para nós. Foi muito difícil. Corremos perigos. Perigo de vida. Eu lembro uma vez. Nem sei se meu pai e minha mãe estão aqui. Eu disse a eles. Que foi para nós. Um dos dias assim. Mais para mim. Foi mais confrontantes. Que foi depois. Antes de um culto. Nós acordamos de manhã. E tinha culto de manhã. Algo assim. E a igreja apareceu. Com. Uma coisa escrita. Nas paredes. Eu não lembro muito bem. Algo como. Eu não lembro. Pichar da parede. As pessoas saiam. A galera atacava coisa. Na galera. Que saia da igreja. Ia para o ponto de ônibus. E eu lembro que nesse dia. Eu fiquei muito assustada. Com tudo isso. E eu pensava. Eu preciso tomar uma decisão. Ou a gente fica. E sofre o que tiver que sofrer. Por causa da igreja de Jesus. Ou simples. Dou um passo para trás. Gente. Beijo para vocês. Se virem aí. Não preciso disso. Pego os meus filhos. E vou. Sei lá. E eu lembro que nesse dia. Eu chamei os meus pais. Nunca vou esquecer. Estava eu. Meu pai. Minha mãe. E as crianças. À noite. Assim. Meio mocadinho. Assim. Na rua. Eu falei. Pai. Na frente da igreja. Que era na época. No Anitta Garibaldi. Eu disse. Leva os meninos. Eu lembro do meu pai falando. Tá. Mas e você? Eu falei. Não sei. Não sei. Não sei. Vai. Vai. E o Senhor está com a gente. E nesse tempo. Muita coisa aconteceu dentro da igreja. Muitas pessoas. Se degladiando dentro da igreja. Foi um tempo muito difícil. E quando esse povo. Quando o povo da igreja. Quando a igreja. Está passando por duras pressões. Existe dois caminhos. O primeiro deles. É se unir. E ajudar um ao outro. É abraçar. É proteger. É proteger. Aquilo que professam. É proteger a fé. É animar a fé um do outro. Ou. Se deixa levar pelas circunstâncias. Se dividindo em facções. Se degladiando. Dividindo a igreja. E esse povo estava exatamente. Nessa opção. Então essa carta. Ela é escrita. Para pessoas que estão passando. Por provações. Se nessa noite. O Senhor te trouxe até aqui. E você está passando. Por provações. Por lutas. Por dificuldades. O Senhor quer falar com você. Amém. Vamos continuar então. No versículo 2. Tiago 1. Versículo 2. Continua dizendo. Meus irmãos. Considerem motivo. De grande alegria. O fato de passarem por. Diversas provações. Pois vocês sabem. Que a prova da sua fé. Produz. Perseverança. E a perseverança. Deve ter ação completa. Afim de que vocês. Sejam maduros. E íntegros. Sem lhes faltar. Coisa alguma. Quando você está passando. Por tempos de lutas. De provações. Aonde fica. A nossa alegria. Como fica. O nosso estado de humor. Quando a gente está passando. Por dificuldades. É meio automático. Certo? Você está passando. Por tempos de lutas. De dificuldades. De provações. Naturalmente. Você perde a alegria. Você perde a alegria. Quando a gente vê alguém triste. O que a gente fala para a pessoa. Você está bem. Está acontecendo alguma coisa. Não é? Porque é meio natural. É meio natural. Meio humano. É uma reação natural. Natural. E aí eu fui pesquisar. Então. O conselho que Tiago está dizendo. Para esse povo. E para nós. Nessa noite. Ele diz. Meus irmãos. Considerem motivos de. Alegria. O fato. De passarem. Por diversas. Provações. Parece doideira isso. Como? Como eu vou considerar. Motivo de alegria. Estar passando por isso. Porque está difícil. Porque está doendo. E aí eu fui pesquisar. O significado da palavra alegria. No dicionário comum. E diz. Estado de viva satisfação. De vivo contentamento. Regozijo. Júbilo. Prazer. O convite de Tiago. Aqui para mim. Para você. É considerado. Considerar. Um motivo. De alegria. Mas. Alegria. Pelo que? E nesse. Mesmo trecho. Ele diz. Porque. A prova. De sua fé. Porque você. Passando. Por tempos. De lutas. E provações. Isso vai gerar em você. Perseverança. E gerando. Perseverança. E estando. Nesse lugar. Vai. Te tornar. Maduro. E íntegro. Por isso. Por isso. As dores. E as lutas. Que enfrentamos. Geram em nós. Perseverança. E uma vez. Que perseveramos. Confiando no Senhor. Nos tornamos. Maduros. E íntegros. O problema. É que muitas vezes. Nossos olhos. Estão nas coisas. Daqui. Muitas vezes. Nós queremos. Servir ao Senhor. Para que. Eu não tenha. Problema. Aqui na terra. Mas o que Tiago. Está dizendo. É. Muda. Troca. Os teus princípios. Não está. Relacionado. As coisas daqui. Mas os nossos olhos. Na eternidade. Ele está dizendo. Que uma vez. Que você enfrenta. Lutas. E persevera. Confiando no Senhor. Tem a ver. Com a eternidade. É para te tornar. Maduro. É para te tornar. Íntegro. Eu. Pensando um pouco. Quis trazer aqui. Para vocês. Algo que. Deus tem falado muito. Ao meu coração. A primeira coisa. É que as provações. Elas fazem parte. Da vida cristã. Faz parte. Da vida cristã. Eu não sei. Se alguém te vendeu. A ideia. De que. É só servir a Jesus. Que está tudo certo. Amigo. Vem para Jesus. Você também. Não é bem assim. Pelo menos comigo. Amigo. As provações. Elas fazem. Elas nascem. Da nossa humanidade. Estamos neste mundo. Neste mundo. Estamos sujeitos. A acidente. Estamos sujeitos. A doenças. Zequinha. Meu filho. Estava doente. Ontem. É altíssima. 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 Estamos sujeitos. A todo tipo de coisa. Porque. Provém da nossa humanidade. Nós estamos neste mundo. E estando neste mundo. Há uma promessa maravilhosa. Uma afirmação do Senhor. Para mim. Para você. Ele diz. Que neste mundo. Tereis aflições. Mas. Ele continua. Ele diz. Mas. Tem de bom. Ânimo. Eu já venci o mundo. Essa é uma boa promessa. Para mim. Para você. Neste mundo. Tereis aflições. Faz parte. Da nossa humanidade. Estamos aqui. Mas. Os nossos olhos. Não estão aqui. Estão na eternidade. Amém? Sabe. O que eu percebo. Na minha experiência. Com o Senhor. É que o Senhor. Não nos livra. Das provações. Mas. Ele nos livra. Em meio. As provações. Quem já teve essa experiência. De perceber. Poxa. Deus podia ter feito. Deus podia ter. Era tão simples. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Quem já teve essa experiência. De questionar. Mas é só um botão. É só uma mensagem. É só um. É uma coisa. Tão simples. E no meio. Da aprovação. Cada vez que você coloca o pé. O Senhor vai colocando o chão. Cada vez que você vai enfrentando. O Senhor vai te provendo. A perseverança. Em meio. As provações. Ela é uma virtude. A ser desenvolvida. Nós não nascemos. Perseverantes no Senhor. É uma virtude. Que é desenvolvida. A partir das nossas lutas. E dores. E como resultado. Somos recompensados. Pelo Senhor. Quando aprovados. Essa é a graça. Não sei se vocês já viram. Já leram. Já tiveram contato. Com o refinamento da prata. Ou do ouro também. Vocês já viram. Como funciona. Que refina a prata. A prata. Ela é uma massa. Que. É misturado. Com impurezas. Tem outras coisas. E ela precisa passar por um refinamento. Para que. Seja uma prata pura. Que aí. Os brinquinhos. Os colarzinhos. Que a gente tem. E a prata. Para refinar. Ela tem um processo. Muito interessante. E eu fiquei pensando sobre isso. Porque. Existe um texto. Em Malaquias. No capítulo 3. No versículo 2. Vai anotando. Para depois. Você ir atrás. Malaquias. No capítulo 3. Versículo 2. Diz assim. Mas. Quem suportará. O dia da sua vinda. Quem ficará de pé. Quando ele aparecer. Porque ele será como o fogo do ourives. E como o sabão do lavandeiro. Olha que interessante. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. E aí eu fiquei bem interessada nisso. Para entender. Já que. Ele se compara a um refinador. Naturalmente somos as pratas. E aí eu fui procurar, ler e ver alguns vídeos. Para entender como é que funciona isso. A primeira coisa que eu descobri. É que. Para que a gente. Para que derreta a prata. Essa massa. Ela precisa ficar em contato. O tempo todo. Com a parte mais quente do fogo. Não é qualquer parte que serve. Distante não serve. A parte mais fria não serve. Ela tem que ficar. Na parte mais quente do fogo. Todo o tempo. Ela precisa de um certo. Um certo grau. Para poder derreter. E. Já começa a fazer sentido para mim e para você. Não. Vocês já sentiram. Eu não sei se vocês já. Estiveram em momentos assim. De dizer. Senhor eu não vou sair daqui. Eu não vou porque não tem nem para onde ir. A gente cantou né. Para onde eu irei. Se eu não tem. Tá bom. Então eu não vou sair. Mas deu. Deu. Porque eu sei que mais um pouquinho. Estoura a corda. Já teve essa experiência com o Senhor. De dizer. Meu Deus do céu. Mais um pouco não vai dar. Dói. Eu estou na parte mais quente. Do refinamento. Tem que ser. Na parte mais quente. O que nos move. E nos purifica. É permanecer nesse lugar. Ainda que pareça que seremos consumidos. Ainda que pareça que seremos consumidos. O versículo de Malaquias diz que. Ele se sentará como um refinador. E eu vi a. Uma menina. Estava. Foi conhecer esse processo. E eu fiquei. Observando as perguntas que ela fazia para ele. E uma das perguntas foi. Se. Era necessário que ele ficasse ali. Sentado. Vendo esse processo. Acontecer. Se. Já que demora tanto. Não era melhor ele. Deixar ali cozinhando. E ele voltava. Depois. E a resposta do homem lá. Do refinador. Ele disse assim. Não só ficar segurando. Mas. Eu também preciso manter os meus olhos. Fixos. O tempo necessário. Por quê? Porque se a prata ficar por mais tempo. Ela vai ser destruída. Uau. Meus irmãos. Eu não sei para vocês. Mas para mim isso. Gera um conforto muito grande. Por que não seremos destruídos. Pelas provações. Porque. O próprio Deus. Nos fornece um escape. Primeira Coríntios. No capítulo 10. Versículo 13. Diz. Não há provações. Ou tentações. Maiores. Do que você possa suportar. E então. Ela fez a última pergunta. Ela disse. E como você sabe. Que essa prata. Está limpa. Já foi purificada. A resposta dele foi. Simples. Quando eu vejo a minha imagem. Refletida nele. Quando nessa prata. Ela está tão limpa. Tão pura. Que eu consigo ver meu rosto nela. Quando eu e você. Passamos por processos doloridos. Sendo refinados no fogo. O que Tiago está dizendo é. Permaneça. Até que você seja como o Senhor. Afim. De que vocês sejam maduros. E íntegros. Sem lhes faltar. Coisa. Alguma. A segunda coisa. A segunda coisa. Que me chama muito a atenção. É saber que. Nós passaremos por diversas provações. Tiago está dizendo. Não é um tipo de provação. Não é uma provação na igreja. Não é uma provação na família. Mas na minha história. Na minha história. Na minha casa. A gente tem um catálogo de provações. Diferentes provações. Nós. Já tivemos. Muitos de vocês conhecem a história. Nós tivemos. Uma temporada. Muito. Difícil. No nosso casamento. Que. Particularmente. Eu achei que nós não íamos para frente. Dificuldades severas. Severas. Nós tivemos. Problemas financeiros. Tinha. Para comer. E ponto. Nós já. Eu passei. Especificamente. Por um diagnóstico. Psiquiátrico. Que foi. Muito difícil. Para mim. Explicou. Muita coisa. Eu só pensava. Gente. Eu sou a esposa do pastor. A igreja. Precisa olhar. Para mim. Para a nossa família. Maravilhosos. Referências. E como alguém. Diagnosticado. Com bipolaridade. Na época. Poderia ser. Uma referência. Para alguém. Era confuso. Para mim. E eu pensava. Mas foi ele. Que me colocou. Nesse lugar. Eu nunca pedi. Para estar aqui. Foi o senhor. Passaremos. Por diversas. Provações. Nós. Fomos. Perseguidos. Como eu contei. Para vocês. Inicialmente. Nossa vida. Nossa igreja. Nós. Tivemos traição. De amigos. Pessoas que. Traziam para dentro. De casa. E nos traíram. Muito profundamente. Que existem marcas. Até hoje. São. Diversas. Provações. Das mais simples. Ano passado. Caímos no golpe. Da. Um. Dois. Três milhas. Mais alguém. Caiu. É isso. E a minha tentação. Meus irmãos. É de dizer. Isso é benção. Porque é maravilhoso. O senhor. Tem nos dado. Amigos. O senhor. Tem feito. A nossa igreja. Crescer. Isso é benção. O senhor. Tem nos oportunizado. Viajar. Isso é benção. E outras coisas. Como. A traição. De amigos. Outras coisas. Como. Um diagnóstico. Como. Maldição. Cadê o senhor? Ele não está aqui. Quem não se sente tentado. Dessa forma. Mas o que mais. Confronta o meu coração. Com relação a isso. É que. O que Romanos. 8. 28. Diz. Um texto muito conhecido. Sabemos. Que Deus age. Em. Todas as coisas. Para o. Bem. Daqueles que o amam. E dos que foram chamados. De acordo. Com o seu propósito. Deus age em algumas coisas. Deus age em seletas coisas. Não. Deus age em. Todas as coisas. Para o bem. Daqueles que o amam. A terceira coisa. Muito importante. Para nós. Nessa noite. É saber que as provações. São. Passageiras. Vai passar. Vai passar. Talvez. Para alguns. Passa. Tipo. Jatinho. Eu fico olhando. Às vezes. Umas coisas. Que as pessoas passam. Eu falo. Gente. Mas não deu nem tempo. Eu aqui estou anos. Neste mesmo lugar. A pessoa começou agora. E já foi curada. E já foi coisa. E já aconteceu. Para alguns. Passa. Tipo. Jatinho. Para outros. Passa. Tipo. Carro. Assim. Está andando. Para outros. Já mais bicicleta. Para outros. Mais a pé. Dá para dar um trotinho. E em muitos momentos. Para outros. É engatinhando. Talvez. Alguns vão se identificar. Dessa forma. O negócio. Não vai. Parece que o senhor. Não está fazendo. Mas elas são passageiras. É interessante pensar. Que. A hora mais escura. Da noite. Antecede. O raiar. O raiar. De sol. Mais. Brilhante. A bíblia. Nos fala sobre isso. Salmos. No capítulo 30. Versículo 5. Diz. O choro. Pode durar. Uma noite. Mas a alegria. Vem pelo. Amanhecer. A grande questão é. E quando tudo passar. E quando tudo passar. O que o senhor. Vai poder dizer. Sobre você. Vocês já pararam. Para pensar. Eu tive uma experiência. No meu primeiro parto. Foi um parto normal. Natural. Vamos dizer. Não é. Natural. E. Eu lembro. Que eu fiz um fiasco. Eu era super novinha. Eu tinha 18 anos. Lipão. Com 19 anos. A gente já tinha casado. Só para deixar claro. E. Estava lá. Muita dor. Muita dor. Muita dor. E óbvio. Muito novinha. Muito imatura. Não tinha. Nunca tive essa experiência. Pensei que eu ia morrer. E eu. No Darcy Vargas. Foi. Meu parto. E eu estava lá. E eu lembro de deitada. Eu gritava assim. Só via as perninhas delas passando. Assim. Porque ficam em umas baia. Com as cortininhas. Assim. Aí eu via o pezinho delas passando. E eu com muita dor. Não levei analgesia. Não levei anestesia. O neném nasceu como. Antigamente. E. E eu via os pezinhos passando assim. E eu gritava. Meu marido vai te processar. Quando eu morrer. E eu fico imaginando. Elas né. Irritadíssimas comigo de madrugada. Querendo ir embora. E a louca gritando né. Eu fiz tanto fiasco. Eu mordi uma enfermeira no braço. Pobrezinha. Foi fazer o exame de toque. Para saber quantos dedos de dilatação. Eu carquei aqui. Com toda a força. E o Lipão. Não amor. Não. Tira a cara dela. Tira. A certa altura do campeonato. Já não estava mais nem em mim. Eu disse. Deu. Eu vou embora. Pega as minhas coisas. E vamos embora. Eu desci da maca. Segurei aqui atrás. Peguei o meu soro. E fui. São coisas absurdas. A se fazer no momento lindo. Que é o parto. Eu estava completamente fora de mim. E depois que passou. Eu fiquei com muita vergonha. Uns três meses depois. Eu recebi um e-mail. Do Darcy Vargas. Trazendo um relatório. Perguntando como eu estava. Que eu provavelmente deixei muitas marcas naquele lugar. E ela disse. Nós estávamos em conselho. Comentamos o seu caso. E tudo mais. E eu fiquei. Que loucura. Que vergonha. Eu lembro de ter passado por esse processo. E ter falado. Como eu fiz isso. Por que eu fiz isso. E na nossa vida com Deus. Muitas vezes estamos passando por dificuldades. Lutas. Provações. E a gente parece uns doido. E briga com Deus. E briga com o marido. E faz o estadalhaço. E tenta pegar atalho. E se endivida. E sai se debatendo. Enche a sua casa de murmuração. Tempestade. E quando passa. Não dá uma vergonha. Tipo. Desculpa Deus. Eu vou tentar melhorar. Como você vai sair dessa tempestade. O que que o Senhor pode dizer. Sobre o processo que você passou. Ele confiou em mim. Todos os dias nós conversávamos. Conversávamos a noite. Ele honrou o meu nome. Confiou em mim. Será que vai ser conhecido por murmurações. E desespero. Ou por motivo de grande alegria. Por saber. Senhor está doendo. Mas eu sei que isso vai gerar uma glória ainda maior para o Senhor. Quatro. As provações são pedagógicas. Elas nos ensinam. As provações elas não trabalham contra nós. Mas elas trabalham a favor de nós. A favor do que? De sermos maduros e íntegros. Eu não sei vocês. Mas eu quero chegar no final da minha vida. Não construindo um palácio. Com muitas conquistas. Mas o meu maior desejo. É ser uma velhinha. Madura e íntegra. É isso que eu quero. O problema é que para isso passaremos por aflições. Os crentes mais impacientes. São os crentes mais imaturos. Os crentes que pegam atalhos na vida com Deus. Para se livrar logo do problema. São os crentes mais imaturos. Porque crente maduro de verdade. Espera no Senhor. E tomar atalhos meus amigos. Pode te gerar muitos problemas. Muitos problemas. Eu fico imaginando na época do nosso casamento. E o nosso casamento estava muito, muito mal. Muito mal. Multiplica ainda por mais uns 10. Eu lembro que todos os dias eu dizia. Eu vou embora. Ou você vai embora. Ou eu não aguento mais. Vamos embora. A minha única solução. Era embora. Era acabar com isso. Igual quando eu peguei aqui. E eu fui embora. Eu sou especialista em tentar atalhos. E eu fico imaginando. Se eu tivesse ido embora de verdade. Eu fico imaginando. Se de fato. Nós tivéssemos ido até as últimas consequências nisso. Se de fato. Nós tivéssemos deixado a opinião do Senhor. O conselho do Senhor de lado. E tivéssemos pego um bom atalho. Era um bom atalho. Não precisa mais conviver. Acabou o problema. Se nós não tivéssemos de fato ido até o fim. Possivelmente. Tudo que nós estamos vivendo aqui. Não aconteceria. Pastor Lipão. Não teria mais a esposa. A família. Eu não sei nem onde eu estaria. Não teríamos nem o Zion. Você consegue entender as consequências que podem ser geradas a partir do momento em que você acha que você pode pegar um atalho. Que você acha que pode sair do fogo mais quente do refinador. Os ciclos da aprovação. Vocês conhecem? É simples. Você é aprovado. Você persevera. E você ganha maturidade. Tem uma frase de C.S. Lewis. Que diz assim. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Por meio do prazer. Por meio das alegrias. Por meio das bênçãos. Quem aqui não foi abençoado pelo Senhor no ano de 2023. Começou o ano sendo abençoado pelo Senhor. Com um filho. Com uma casa. Com o Senhor abrindo portas. Com a conversão de alguém na sua casa. Na sua família. Uma cura. Tantas coisas prazerosas e bênçãos do Senhor. O que a frase diz é que Deus sussurra no nosso ouvido por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência. E olha que interessante. Mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Sabe meus irmãos. É na dor que descobrimos um Deus Pai. Não é verdade? É na dor que você descobre uma faceta do Senhor, da bondade dele. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar passando por uma aprovação. Uma luta muito grande. E você vai para o seu quarto orar dizendo. Por que tu está fazendo isso? Eu não aguento mais. Tu me esqueceu. E ao decorrer da oração. Parece que o seu coração vai sendo consolado. E no final da oração você está dizendo. Senhor me perdoa. Me ajuda. Eu sou tua serva. Eu não tenho para onde ir. É o consolo do Senhor. A bondade do Senhor sendo revelada. No seu relacionamento com Ele. É na dor. Na dor. Nós descobrimos um Deus que talvez de nenhuma outra forma nós descobriríamos. É na dor que descobrimos um Deus que cuida. É na dor que nós descobrimos um Deus que não nos abandona em meio às tempestades. E talvez você deve estar se perguntando então. Como eu posso lidar com as provações? Como? Que ferramentas tenho para lidar com as provações? A partir do versículo 5. E nós estamos indo para a reta final. Diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. Peça a Deus. Que a todos dá livremente de boa vontade. E lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé. Sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. O que fazer quando somos provados? A primeira coisa é pedir sabedoria. O texto está aqui nos dizendo, nos dando essa dica. Peça sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é mais do que conhecimento. É fazer bom uso do conhecimento. É mais do que conhecer a Bíblia. Mas é praticar a palavra de Deus. Ele está dizendo, peça sabedoria. Mais do que soluções. Peça sabedoria. Dez minutos orando. São melhores que um ano murmurando. Charles Spurgeon diz. Dois. Quando provados, orar com perseverança. Tiago, no versículo 7, vai dizer. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida. E é instável em tudo o que faz. O que Tiago está dizendo para nós. Para mim e para você que está passando por lutas. É ore confiadamente. Ore sem cessar. Larissa, ore até quando? Até quando você tiver forças para orar. Esses dias me perguntei. Mas eu já orei tantos anos. Tantos anos, anos, anos por isso. Será que eu não tenho que parar de orar? Eu não vou parar de orar. Talvez eu vou morrer orando. Mas orar. É você confiar no Senhor. Sabe uma criança. Que não para de pedir. E pede, 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 pede. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que a única pessoa que pode fazer isso é o pai e a mãe. Ore confiadamente sem cessar. Não ore como uma aposta. Não ore como mais uma boa ideia. Poxa vida. Já fiz tudo. Já tirei bastante atalhos aqui. Tá, vou dar uma morada lá. A oração não é uma boa ideia, amigos. A oração é a única opção. É a única via. Ele diz. Aquele que duvida, né? É instável em tudo o que faz. Não seja conhecido por uma pessoa instável. Uma hora, quando Deus abençoa, tá aqui. Feliz. Mas quando as coisas não saem do seu jeito, tá fora. E depois se quebra lá no mundão afora e volta buscando ao Senhor. Não seja dominado pela instabilidade. E por último, quando provado, não esqueça do caráter de Deus. Versículo 5, um pouquinho antes, diz. Peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade. É da natureza de Deus a bondade. Ele dá livremente, porque isso faz parte de quem Ele é. É da natureza do Senhor a bondade em dar. Ele é generoso. Peça e será dado. Bata e será aberto. Nós servimos a um Deus bondoso. E deixa eu te dizer, que não mudou. Por mais que você talvez ache. Que não mudou, porque você está passando por essa aprovação. Ele continua sendo Deus. Ele continua no mesmo lugar. Fecha os seus olhos aí no seu lugar. Eu quero orar com vocês em dois sentidos. Se para os crentes, para os filhos de Deus, que passam por provações. O texto diz que é motivo de grande alegria. De grande prazer. Se para os crentes é motivo de alegria. Para aqueles que não caminham com Jesus, é motivo de desespero. Talvez aqui, muitas pessoas. Não caminham com o Senhor. E passam por diversas lutas, dores, tempestades. E a sua reação mais automática é o desespero. Eu tenho algo a dizer para você. O Senhor te trouxe neste lugar. Para ouvir. Sobre quem Ele é e o que Ele pode fazer. O Senhor está aqui neste lugar. E talvez muitos de vocês sentem isso. Que as dores e as lutas parecem te engolir. O Senhor ouve a sua oração. O Senhor conhece o seu desespero. Conhece o seu coração. Conhece o que você está enfrentando. O Senhor sabe o quão distante você está dEle. E Ele está te atraindo nessa noite. O Senhor está te atraindo nessa noite. Ele está trazendo você para perto dEle. Ele te chamou primeiro. Não foi você que teve uma brilhante ideia de vir ao culto hoje. Ele te atraiu primeiro. Se você se vê nessa situação. Afastado do Senhor. Passando por lutas, provações. E às vezes se sentindo desesperados. Eu quero orar com você. Se você nessa noite quer de fato e de verdade entregar a sua vida ao Senhor. Entregar seus caminhos, sua história. Como um suspiro. Último suspiro. De tentativa. O Senhor está colhendo suas palavras. Colhendo suas lágrimas. Se você quer dar um passo de fé em direção a Jesus nessa noite. Eu quero orar por você. Mas antes, repita essa oração comigo. Dizendo Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida para ti. Eu entrego tudo o que eu tenho para ti. Eu não posso mais fazer nada sozinho. Eu preciso do Senhor. Eu entrego a minha vida nessa noite. Mesmo talvez cheio de dúvidas. Mas confiando que o Senhor me atraiu. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados. De cabeça baixa. Se você fez essa oração. Eu quero orar com você. Quero ter a oportunidade de orar por você. Levante uma de suas mãos. Se você fez essa oração nessa noite. Amém. 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 Se você puder. Se coloque de pé. No seu lugar. Eu quero orar por você. Você que está de mãos levantadas. Se coloque de pé no seu lugar. Nós como igreja vamos orar por você. Amém. 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 Se tem uma pessoa do seu lado de pé. Eu convido a igreja a abraçar essas pessoas. Os céus estão em festa quando um pecador se arrepende. E para nós também é motivo de grande alegria. Tem pessoas de mão levantada ali no meio ainda. Se puder acolher. Aqui também tem. Não deixe ninguém sozinho. Vamos orar como igreja. Feche os teus olhos. Estenda as suas mãos para essas pessoas. Vamos orar juntos. Levante sua voz. Comece a aclamar. Dizendo Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela salvação dos nossos irmãos. Estamos felizes. Senhor. Obrigado. Porque Tu és um Deus presente. Um Deus que não nos abandona. Um Deus que em meio às tempestades. Deus nos dá provisão. Obrigado Jesus pela salvação. Obrigado pelo que o Senhor tem feito até aqui. Eu peço que o Senhor nessa noite possa falar a esses irmãos que estão chegando. Falar com eles. Confirma no Seu coração a salvação. Atraia mais para perto. Que em nome de Jesus comece uma jornada incrível e profunda com o Senhor de transformação dia após dia. Até que se tornem maduros e íntegros. Jesus nos alegramos como família Tua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para aquilo que o Senhor fez nessa noite. Aleluia. 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 Você está recebendo um flyer nosso. E eu quero também te fazer um convite. Você que ficou em pé. Que tomou uma decisão pelo Senhor. Nós temos algo para você. Assim que acabar aqui. Eu quero te convidar a estar ali naquela porta no laude. Nós queremos falar sobre a sua decisão. E o que vem agora. Amém. Eu queria que todo mundo se colocasse de pé nesse momento. Nós estamos encerrando. E eu quero orar agora nesse momento. Mas não só eu. Uns pelos outros. Uns pelos outros. Eu quero orar por pessoas que estão passando por dilemas, tempestades, lutas e provações. Talvez você ama Jesus, caminha com o Senhor há tanto tempo. Mas hoje. Hoje você está se sentindo. Está difícil. Está difícil. Eu quero orar por você. Se você tem passado, enfrentado tempos de lutas. Levanta só uma de suas mãos. Para eu saber quem são. Olha aí para o lado. Tem alguém de mão levantada? Por favor, abraça essa pessoa. Você que está de mão levantada. Abraça essa pessoa. Não deixa ninguém sozinho. Também não fique sozinho, não. Colem alguém aí. Nós estamos encerrando o culto. Eu quero que nós possamos levantar a nossa voz. Como família. Como família para que o Senhor console o nosso coração em meio às tempestades. Amém? Feche os teus olhos. Levante a sua voz. Jesus. Eu peço por cada situação aqui levantada nessa noite. Jesus, eu peço pelos teus filhos amados. São filhos amados do Senhor. Jesus, eu peço que o Senhor venha com consolo sobrenatural sobre essa casa. Eu peço, Senhor, que o Senhor troque o choro por um riso sobrenatural. Troque a tristeza por uma alegria vinda do Senhor. Jesus, o Senhor conhece. O Senhor não abandonou. O Senhor sabe exatamente o que acontece. Aonde dói. O Senhor sabe. Nada perde o controle. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Obrigada, Jesus. Porque Tu tens o controle da minha vida. Porque Tu tens o controle da vida de cada um aqui. Por confiarmos no Senhor é que descansamos. Apesar das lutas. Apesar das lutas. Apesar das dores. Que parecem nos engolir. Que parece que não tem mais solução. Que já tentamos de tudo. Já cansamos de orar. Que parece que o Senhor não está olhando mais. O Senhor continua no mesmo lugar. O Senhor continua sendo um Deus Pai. O Senhor continua não nos abandonando. Como um Pai amado. Aba Pai. Aba Pai. Paizinho amado. Vem sobre nós. Vem sobre nós com o Teu consolo. Pai, eu peço por todas essas pessoas que estão enfrentando lutas na alma. Dores emocionais. Lutas mais profundas. Contra ela mesma. Jesus, eu peço. Vem sobre o Teu povo. Vem sobre o Teu povo. Jesus. Pessoas que estão com medo. Medo. Medo de andar para frente. Seja qual for o motivo. Arranca esse medo. E mostra que Tu és um Deus presente. Que Tu estás na situação. Que Tu vais à frente. Consola o nosso coração. Nos mostra quem Tu és. Nos mostra a Tua grandeza. Nos mostra o Teu poder. Nos mostra que estamos nas Tuas mãos. Que estamos no centro do Senhor. Guardados e protegidos. Confiamos em Ti. Confiamos no Senhor. Confiamos que não seremos abalados. Porque Tu estás conosco. Tu és um Deus forte. Tu és o Rei dos Reis. Tu podes todas as coisas. Que servimos a um Deus que não mente. Servimos a um Deus que não erra. Servimos a um Deus que não perde controle. Estamos seguros em Ti. Confiamos. 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 Confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal. Ative o sininho. Porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui duas indicações. Então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.